A RTP e a Florestas informam. A floresta portuguesa dá trabalho a mais de 160 mil portugueses e pode render muito, mesmo para proprietários florestais com pouca área ou escassa permanência na região e mais facilmente associando-se, claro, a floresta oferece uma autêntica emenda de usos múltiplos. Não se singe apenas à produção de madeira. As sobras das podas e desramações podem valer dinheiro enquanto material bioenergético. Esta biomassa florestal pode ser vendida às centrais termoelétricas. A floresta também é espaço de lazer e turismo florestal. A floresta pode ser rentável através da apicultura, com a produção de cera ou de mel. Outra fonte de rendimento é a recolha de cogumelos no espaço florestal. Para além da silvopastorícia, há ainda as plantas aromáticas, os frutos silvestres, a resina, a pinha e o pinhão. A floresta portuguesa serve ainda de palco ao desporto mais praticado em Portugal, a caça. Os usos múltiplos da floresta têm a vantagem da remuneração a curto prazo, enquanto a madeira cresce. Faça as contas. Ou quem disse que o dinheiro não cresce nas árvores? Porque a floresta é um bem público.